Olá, o suicídio tornou-se um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas no mundo todo. E no Brasil, o número de suicídios tem crescido nos últimos anos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram mais de 16 mil registros. Em média, 44 suicídios aconteceram todos os dias no último ano no país. Um assunto delicado, mas importante de se falar, principalmente para encorajar as pessoas na busca de uma ajuda profissional ou de linhas de apoio emocional. Vale lembrar que não se comemora o setembro amarelo. A data remete à prevenção ao suicídio e requer uma maior reflexão e a união de forças para trazer os holofotes à causa. E o mais importante, a prevenção ao suicídio deve ser feita durante todo o ano. E é sobre isso que vamos conversar agora com o voluntário do Centro de Valorização da Vida, Márcio Santos Nascimento, com o psicólogo clínico Carlos Aragão Neto e com a analista comportamental Patrícia Fanteza. Sejam muito bem-vindos. Márcio, para a gente começar, eu queria falar em si da campanha mesmo o setembro amarelo, que esse ano traz aí como tema, né? Se precisar, peça ajuda. Esse tema já seria aí um chamamento à população de se observar, se autoanalisar, né? E pedir ajuda realmente se precisar e qual que é o objetivo da campanha na prática em si. Oi, Flávio e as pessoas que estão nos assistindo, realmente o setembro amarelo é uma campanha iniciada pelo CDT e outras instituições que tem como objetivo a gente trazer à tona a necessidade da prevenção para que as pessoas que precisem de ajuda possam ser ajudadas, possam ser acolhidas para a gente valorizar a vida prevenindo o seu ensino. Você acha que as pessoas, elas têm consciência, Márcio, de que precisam pedir ajuda? A campanha, ela serve, ela tem objetivo também para dar esse start aí, né? Esse alerta à população? Exatamente. Esse é um dos objetivos. A pessoa saber que não está sozinha, que há lugares onde ela pode procurar ajuda e, principalmente, uma conscientização também das pessoas à sua volta de que nós podemos nos ajudar para que haja esse acolhimento e essa prevenção. Certo. E Carlos, né? Psicólogo também, especialista em luto também, né? Por que você acha, Carlos, né? E considera que é importante a gente falar sobre o suicídio, mas ainda a gente falar sobre a prevenção ao suicídio? Bom, muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Veja, como disse o Márcio, a campanha do Setembro Amarelo tem esse objetivo de tornar pública as questões acerca desse grave fenômeno, esse grave comportamento que nós temos, esse grave problema de saúde pública, que é o suicídio. Se vocês porem até os dados que nós temos da Organização Mundial de Saúde, você já falou, Flávia, sobre a questão dos dados brasileiros, mas os dados mundiais, obviamente, são muito maiores. Nós temos uma tentativa de suicídio a cada 40 segundos, um milhão de casos por ano no mundo. Portanto, é um grave problema de saúde pública. O Setembro Amarelo traz no seu bojo a importância de nós falarmos. Agora, a grande questão é o que devemos falar, como devemos falar, principalmente quando nós vamos a público, como nós estamos aqui, transmitindo ideias, informações para um número muito grande de pessoas. E aí cabe, sim, a gente se qualificar, a gente se preparar, a gente ter alguma solidez desculpa, alguma solidez, para que essas informações que a gente passa sejam voltadas para a prevenção e não para a indução. Porque nós sabemos que existe um efeito de contágio, que não é o caso de discutirmos aqui. Portanto, esse tipo de comunicação que nós estamos fazendo é super importante, voltando-se todo mundo para a prevenção. A prevenção do suicídio é uma tarefa para muitas mãos, não é prerrogativa dos profissionais de saúde. Tanto é que isso que nós estamos fazendo aqui também é uma atitude preventiva. E quanto mais nós trabalharmos, obviamente, mais pessoas nós conseguimos atingir, no bom sentido da palavra. E a questão da busca de ajuda, eu não vou me alugar agora, mas o saber a hora de pedir ajuda é um dos maiores fatores de proteção que nós temos e esse é um dos objetivos do Setembro Amarelo. É, e Patrícia, na sua opinião, qual que é a grande importância aí da campanha do Setembro Amarelo? Nós sempre costumamos falar que o início de qualquer prevenção é informação. Então, o Setembro Amarelo, ele traz essa possibilidade da gente entender que com informação séria, com informação de qualidade, as pessoas, elas passam a ter a possibilidade de se observar e observar quem está ao redor para realmente poderem ajudar. Não é deixando de falar que as coisas deixam de acontecer. Então, quanto mais as pessoas tiverem informações, quanto mais elas se capacitarem, mais elas vão poder buscar ajuda. Tem muita gente que sofre, né, Flávia, assim, com receio de buscar ajuda ou porque não valoriza aquilo que está sentindo no sentido de, puxa, eu devo observar isso e devo buscar ajuda ou por preconceito. Então, quanto mais as pessoas tiverem informação para perceberem quem são os profissionais da saúde adequados, né, o que eu posso observar em mim se eu estou vivenciando um problema? Eu vou sofrer sozinho? Eu vou buscar quem para poder me apoiar nesse sentido? Então, eu acho que o Setembro Amarelo, ele tem uma função preciosíssima de fazer com que esse assunto seja trazido realmente à tona de maneira mais séria, né, de maneira mais tranquila também para que a gente possa entender a importância de buscar ajuda. É, e Patrícia, de que forma que o mapeamento comportamental, ele pode atuar também aí na prevenção e ajudar quem esteja precisando, né? Se você puder falar até um pouquinho a respeito da sua profissão de analista comportamental, que eu acho que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe o trabalho que vocês realizam, né? Então, se você puder falar para a gente, explicar um pouquinho da sua profissão e de que forma que ela, né, e esse mapeamento comportamental aí pode ajudar também a atuar na prevenção ao suicídio. Claro. Bom, nós temos padrões de comportamento, as pessoas são diferentes, né? Cada uma vê o mundo de uma determinada maneira, se comporta, fala, se comunica de uma forma, entende informações de uma maneira diferente. E isso, às vezes, gera muito atrito entre as pessoas nos relacionamentos, porque como as pessoas são diferentes, elas tendem a achar que o outro tem que corresponder à maneira como elas são. Então, em geral, a nossa fala, ela vem com uma série de atritos pela dificuldade de nós aprendermos a nos comunicar na maneira como a outra pessoa entende. Por exemplo, Flávia, tem pessoas que são mais rápidas, mais ágeis, elas pensam e agem de uma maneira mais direta, elas tendem muitas vezes, sem perceber, a atropelar as pessoas que estão ao redor. Tem pessoas que já são mais tranquilas, tem um outro tipo de temperamento, já são pessoas que demoram mais a tomar decisão. Então, se elas não entenderem a maneira de ser de cada um, elas podem gerar uma série de conflitos e isso tende a aumentar muito o estresse. O mapeamento de perfil comportamental, ele permite que a pessoa possa perceber as suas principais características, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus comportamentos que atrapalham e também o das pessoas ao redor, para que elas possam lidar melhor nessas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Isso ajuda muito a melhorar a comunicação, não só da pessoa com o outro, mas com ela mesma e também melhorar os relacionamentos, porque ajuda a reduzir muito o estresse e também ajuda a pessoa, por exemplo, a conhecer mais as suas áreas de talento naturais, onde ela flui melhor. Isso você imagina, por exemplo, para um jovem que está ali naquela fase de busca profissional, às vezes não sabe muito que profissão que ele vai seguir, quando ele procura algo que tem mais a ver com a maneira como ele flui dentro dos seus talentos naturais, isso tende a ser muito mais produtivo, com uma redução de estresse muito maior e ele acaba fluindo de maneira muito melhor na vida, com mais satisfação também. Então, existem várias aplicações, né? Certo. E Márcio, como é que o CVV em si, ele atua nesse apoio emocional, né? Nessa ajuda a quem precisa e recorre aos canais do Centro de Apoio à Vida? Isso. Alguém que precise do nosso serviço, acessa pelo número 188. É uma ligação que pode ser feita ou por telefone fixo ou celular, ligação gratuita, funciona 24 horas por dia, por sete dias durante a semana. Então, a qualquer hora a pessoa pode ligar e, dependendo do horário que a pessoa ligue, pode haver alguma espera, mas sempre vai ter um voluntário para conversar com a pessoa. A gente está ali para ouvir a pessoa, ouvir o que ela trouxer numa escuta empática, numa escuta sem julgamentos. E algo importante, a pessoa que liga, ela tem direito ao sigilo e ao anonimato. A pessoa que ligar não precisa dizer o nome, a cidade onde está. Nós, voluntários, não temos acesso ao número que está ligando para a gente. Então, a pessoa pode ficar à vontade e se expressar, falar sobre, fazer o seu desabafo, falar sobre o que ela quiser. Nós, voluntários, estamos para conversar com a pessoa, para ouvi-la dentro do que ela trouxer para a gente. Os voluntários, eles são sempre profissionais de saúde? Para ser voluntário, o que é que precisa, na verdade, Márcio? É, nós somos um trabalho voluntário, humanitário, de apoio emocional e avaliação do suicídio. Enquanto voluntários, qualquer pessoa pode se candidatar ao voluntariado. Então, uma dona de casa, uma pessoa, qualquer pessoa, porque nós temos um curso de capacitação. Então, basta que a pessoa tenha disponibilidade de tempo e que goste desse tipo de trabalho, ela navega no site do CVV, www.cvv.org.br, há uma aba lá, quero dizer, voluntária, ela vai navegando na página e escolhe algum lugar, o serviço, onde ela queira se voluntariar. Quando vem o curso, a gente faz contato e aí a pessoa se inscreve, há um processo de capacitação que dura três, quatro meses. Inclusive, na página do CVV, há outras formas de atendimento. Nós respondemos, atendemos por e-mail também. A pessoa deixa uma mensagem eletrônica, após alguns dias o voluntário responde. E também há o atendimento por chat, onde a pessoa tecla e aí ela conversa com o voluntário também, mas 24 horas por dia, só o número 188. O chat, não. É certo, 24 horas por dia, então, só por telefone, mas as pessoas também conseguem entrar em contato com o CVV pelo chat, deve ser um número de WhatsApp, acredito, e e-mail também. Às vezes a pessoa não chega ao ponto de querer falar, se expressar pela voz, mas ela consegue colocar para fora o que ela está sentindo, se expressar ao digitar, escrever um texto. De repente, para ela é mais fácil e aí vocês conseguem também atender essa pessoa e respondê-la da maneira que é melhor para ela ali no caso, né? Isso, exatamente. Porque, como eu falei, é uma disputa empática, uma conversa sem julgamentos. A pessoa pode desabafar a vontade dela ficar tranquila, fala o que quiser, como quiser. Nós, voluntários, estamos ali para acolher. Seja teclando, seja por chat, seja pelo 188. É certo. Carlos, existe alguma relação de doenças e transtornos com o suicídio? Assim, transtornos, distúrbios, algumas doenças mentais ou outras, elas podem ter aí um fator decisivo para a pessoa chegar a cometer suicídio? Sim, Flávia. Tem uma relação importante, inclusive. Nós sabemos que grande parte dos suicídios, a maioria dos suicídios, nos casos de suicídios, estão associados a algum transtorno mental. Quais os principais relacionados? Transtornos de humor, como depressão e transtorno bipolar, transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, abuso de álcool e outras drogas, que também está classificado no manual de diagnóstico, e transtornos de personalidade, como personalidade borderline. Isso não quer dizer que seja uma condenação. É sempre bom que se diga que na suicidologia, ou na ciência que estuda o fenômeno do suicídio, sua prevenção ou após-venção, não existe causa e efeito. Porque eu tenho depressão, eu vou tirar minha vida. Não existe isso. Ao contrário, 10% dos deprimidos tiram suas vidas. Ou seja, claro que é muita gente, mas eu estou dizendo que é a minoria das pessoas que têm depressão. Não existe uma relação de causa e efeito. Então, esses são os principais. A grande maioria, sim, tem algum transtorno mental associado. Os três principais fatores de risco para suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, em primeiro lugar, a tentativa anterior. Quem já fez uma tentativa de suicídio, tem mais chances, maior probabilidade de fazer um a outro, do que quem nunca fez. Novamente, não existe condenação. Não é porque eu fiz uma que eu vou fazer a segunda. Mas existe um fator de risco importante. Os transtornos mentais vêm em segundo lugar. E o histórico familiar em terceiro. Portanto, são três dos principais fatores de risco para uma tentativa de suicídio. É, o terceiro ponto, eu ia justamente te fazer essa pergunta agora. Existe algum fator hereditário que também aí seja decisivo nesse momento? Então, a questão genética é importante. O histórico familiar está aí listado pela OMS como o terceiro maior fator de risco. Então, nós temos que saber qual é o histórico daquela pessoa e o histórico dos seus antecedentes, dos seus antepassados. Tanto de, principalmente de comportamento suicida, mas também de saúde mental. Ou seja, uma pessoa que tem um histórico de transtorno bipolar na primeira geração, na segunda geração, obviamente, como qualquer doença, ela vai ter um fator de risco para desenvolvê-la. O que não quer dizer que vai, obrigatoriamente. Então, assim, essa questão dos fatores de risco é muito importante, mas, claro, em algum momento, a gente precisa falar dos fatores de proteção, porque, do mesmo jeito que os fatores de risco contribuem para que alguém entre em sofrimento, às vezes sofrimento grave, às vezes até mesmo querem desistir da vida, nós temos, sem dúvida nenhuma, várias possibilidades que nós chamamos de fator de proteção para impedir que a nossa vida caminhe para o túnel de sofrimento grave, como eu gosto de falar. E como que os psicólogos, eles podem atuar aí no auxílio a quem já tem algum tipo de transtorno, como esse que você já citou aí, ô Carlos? Flávia, quando existe algum transtorno mental já caracterizado, diagnosticado, eu não tenho dúvida que exige a presença do psicólogo e do psiquiatra. Aliás, a prerrogativa de se fechar um diagnóstico de um transtorno mental é do médico. Ainda que eu entenda muito de saúde mental, mas eu, pelo menos, respeito muito esse espaço ou essa área de atuação do médico e que o diagnóstico tem que ser fechado por ele, ainda que eu também saiba. Então, é importante que as pessoas entendam que quando elas estão em um nível de sofrimento maior, muitas vezes com desesperança e, principalmente, já chegando ao desespero, que é o último elo da cadeia do comportamento suicida, desesperança e desespero, é fundamental que, além da rede de apoio social, rede de suporte, como nós falamos, que aí tem CVV, tem família, tem amigos, aí vem a igreja, para quem tem alguma fé, qualquer que seja, ou seja, toda a nossa rede de apoio, com alguns fatores de proteção muito importantes, como prática de atividade física, dormir bem, fundamental, o bom padrão de sono, contato com a natureza, as terapias ocupacionais, principalmente as mediadas pela arte, como tocar um instrumento, fazer uma pintura, desenho, escrita, o que quer que seja, que agrade a pessoa, tudo isso se junta para montar um panorama de bem-estar. Então, se a pessoa decide, mesmo no nível de sofrimento grave, decide pela vida, ela, sim, precisa dos dois tratamentos, psicológico e psiquiátrico, além de tudo isso que eu falei. Você vê que, pela sua fala mesmo, a qualidade de vida, ela está diretamente relacionada, a pessoa precisa continuar se cuidando ali, fazendo um exercício, uma atividade física, em contato com a natureza, tudo que qualquer ser humano, na verdade, necessita, que é para cuidar da própria vida, né, Carlos? E, Patrícia, analista comportamental, vocês também conseguem auxiliar as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, como o Carlos falou? Nosso foco não é esse, mas existe uma coisa muito importante, Flávia, que o Carlos trouxe, que é justamente a importância e a ciência comprova isso, né, que os relacionamentos que nós estabelecemos, eles são um forte fator de proteção. Você saber que você conta com uma rede de apoio ou que você estabelece bons relacionamentos, isso é comprovado, que ajuda muito em casos de prevenção do suicídio. Então, todo o trabalho voltado para a redução de estresse, por exemplo, hoje nós temos muito a questão das empresas, onde pessoas, quando não estão fazendo o seu trabalho dentro das suas áreas naturais, elas tendem a ter uma pressão muito grande e isso pode gerar burnout. a dificuldade na relação, o clima organizacional ruim, a diferença de comunicação, essa falha na comunicação entre líder e liderado, tudo isso pode sim adoecer, porque os relacionamentos, eles têm uma capacidade muito grande de gerar saúde ou gerar doença nas relações, né? Então, a análise, na verdade, de perfil comportamental, ela vai trabalhar nessa relação da pessoa com ela mesma e na relação daqueles que estão ao redor, seja no campo profissional, seja no campo pessoal, de maneira a melhorar essa relação, melhorar o clima organizacional, melhorar a comunicação. É certo, Patrícia. Eu vou precisar interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí, não. Tchau.